Vamos lá né rapaziada Boa né, despedida rapaziada né Desimulada, desimulada Eu quero falar contigo lá dentro Tá bom Já tinha falado contigo quando tu chegaste No primeiro dia que chegaste, se lembra Vamos falar no mesmo ciclo falando Está a vender Tudo para a vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vejo a moto Quem? Hoje eu estou bem Rapaziada, eu agradeço pra vocês O último dia meu aqui foi ontem né Mas eu lhe vi que eu agradeço Obrigado pelo carinho de vocês É de verdade, fico muito feliz de ter participado com vocês Não todos né Obrigado pela toda a confiança, todo o carinho Mesmo no museu, vocês me abraçaram, me receberam de volta Professor também, eu tenho que agradecer a vocês por tudo Tamo junto Vou estar de longe lá sentindo vocês Vou ter certeza que é tudo nosso Obrigado pelo carinho Tamo junto Tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado.